O Cruzeiro tenta se desfazer de Gabriel Grando, mas encontra dificuldades para achar um clube que esteja interessado na contratação do goleiro, que está emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2024 e tem apenas 24 anos. Lembrando, ele pertence ao Grêmio, tem contrato com o Clube Gaúcho até dezembro de 2026 e não foi utilizado pelo Cruzeiro na atual temporada. A diretoria cruzeirense quer se desfazer do jogador, mas encontra dificuldades para achar um clube que esteja interessado. Alisson, atacante do Atlético, tem proposta do futebol da Inglaterra? O Everton vai levar o jogador? Eu vou trazer todos os detalhes para vocês nesse vídeo, que é um oferecimento de KTO. Para o primeiro depósito, utilize o cupom Thiago20 e ganhe 20% de bônus, um depósito limitado a R$ 100. KTO, conheça as probabilidades. Um oferecimento de Hammer Martelinho de Ouro. Se você precisa de pintura, funilaria, estética veicular avançada e martelinho de ouro, procure a Hammer Martelinho de Ouro na Avenida Cristiano Machado, 1451. Hammer, a melhor do Brasil. Um oferecimento de Instituto Meca. Só fica careca quem não conhece o Instituto Meca. Se você quer recuperar a autoestima, voltar a ter um cabelo bonito e tudo isso com preço super acessível, procure o Dr. Rafael Veloso no Instituto Meca e faça o seu transplante capilar. Eu fiz o meu no último dia 10 de abril. Um oferecimento de Evening Burger Shop, o hambúrguer da sua vida. Ontem eu passei na Evening Burger Shop e comi o meu Via Farine. O hambúrguer que eu mais gosto na Evening Burger Shop. A Evening Burger Shop tem dois endereços. Na Avenida Rajagabaglia 2000, você encontra a loja física e o delivery. E no Cidade Nova, você encontra o delivery por meio do iFood. Um oferecimento de Ego Sports, a melhor fornecedora de material esportivo do país. Ego Sports de Montes Claros para o mundo. Ego é show. E aí você pode fazer o seu uniforme para o time do colégio, da faculdade, do bairro, da pelada. A Ego Sports tem a linha, bora para o jogo. O uniforme fica pronto em até 48 horas. Ego é show. Um oferecimento de Cozinha de Fogo Vals. Comida de verdade, cerveja artesanal, é no Cozinha de Fogo Vals, em duas unidades. No Shopping Del Rey e no BH Shopping Cozinha de Fogo Vals. Antes de mais nada, eu peço para que você se inscreva no canal. Deixe o seu like no vídeo. Compartilhe este vídeo com seus amigos. E não se esqueça de ativar o sininho aqui embaixo. É sempre muito importante para que você, torcedor, sempre fique bem informado sobre tudo o que acontece no seu Clube do Coração. E sempre que há um vídeo novo aqui no canal do Thiago Fernandes. Sou Thiago Fernandes, sou jornalista. Estou na TV Band Minas, na Rádio Transamérica. Escrevo para Gol Brasil. Estou no Camisa 12. E também faço parte da equipe do Os Cancelados. Programa idealizado pelo meu amigo, meu irmão, Ale Oliveira. Vamos lá. Primeiro sobre Gabriel Grando. O jogador foi emprestado ao Cruzeiro em abril deste ano. Um pouco antes da gestão de Pedro Lourenço assumir o clube. Ele chega ao Cruzeiro em uma troca por empréstimo com o goleiro Rafael Cabral. Rafael Cabral vai para o Grêmio por empréstimo. E Gabriel Grando chega ao Cruzeiro por empréstimo. Na chegada de Gabriel Grando ao Cruzeiro, ficou estabelecido que talvez ele pudesse ter oportunidades. Que ele seria talvez um reserva do goleiro Anderson. No entanto, com a mudança da direção, a gestão de Ronaldo Fenômeno deixou o clube para a chegada da gestão de Pedro Lourenço. A situação ficou um pouco mais complicada para Gabriel Grando. Isso porque a atual gestão acertou a contratação do goleiro Cássio. E aí Gabriel Grando deixou de ser cogitado para jogar nesse Cruzeiro. Para que você tenha ideia, torcedor, desde que ele chegou, ele não fez nenhuma partida sequer. Ele não esteve em campo, seja na Série A do Campeonato Brasileiro, seja pela Copa Sul-Americana. Ele não atuou pelo Cruzeiro. Eu estava até olhando aqui uma sequência em que ele pudesse ter ficado pelo menos no banco de reservas. Olha só como as coisas são. Ele ficou no banco de reservas em duas partidas. Na vitória do Cruzeiro sobre o Atlético Goianiense, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 12 de maio de 2024. Naquela ocasião, o Cruzeiro venceu o Atlético Goianiense por 1x0. E na vitória do Cruzeiro sobre o Cuiabá, no Mineirão, por 2x1. No dia 13 de junho de 2024. Deixa eu só confirmar se esse jogo foi no Mineirão ou se esse jogo aconteceu... É, foi no Mineirão mesmo. Eu ia confirmar se foi no Mineirão ou se foi no Independência. Ele foi utilizado nesses dois jogos. Na verdade, foi relacionado nesses dois jogos. Além disso, ele não foi relacionado em nenhum outro jogo do Cruzeiro. Ele não esteve entre os relacionados do Cruzeiro em nenhum outro jogo. É um jogador que está completamente fora dos planos. A diretoria tentou liberá-lo nessa janela de transferências, mas encontra dificuldades. Não encontra um clube que esteja interessado em contar com um goleiro de 24 anos. O Grêmio não o quer de volta. Nesse momento, o Grêmio entende que é melhor ter o Rafael Cabral do que o Gabriel Grando. E, por isso, ele não voltou ao Grêmio. Então, hoje, a situação de Gabriel Grando é essa. E o jogador está completamente fora dos planos da diretoria cruzeirense. A diretoria cruzeirense gostaria de negociá-lo, como eu disse, mas encontra dificuldades para liberar o jogador. E, por isso, Gabriel Grando não voltou... Não foi utilizado pelo Cruzeiro. E não vai ficar no Cruzeiro. Caso haja uma proposta, ele sai agora. Caso não haja uma proposta, ele fica até o fim do ano e não será adquirido, obviamente, pela diretoria cruzeirense. E aí o jogador vai voltar ao Grêmio. Clube com o qual ele tem contrato ainda em vigor. Embora esteja emprestado ao Cruzeiro até dezembro de 2024, ele tem contrato em vigor com o Grêmio até dezembro de 2026. Então, Gabriel Grando não está nos planos do Cruzeiro para esta temporada e a diretoria ainda tenta negociá-lo. Bom, trazer a informação sobre o Atlético e o garoto Alisson. Eu conversei com pessoas dos dois lados. Pessoas próximas ao jogador, pessoas próximas à diretoria do Atlético. E todos confirmam que a proposta que era esperada do Everton ainda não chegou. A janela de transferências do futebol inglês se encerra nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. E esse é o período que o Everton ou qualquer outro clube da Inglaterra tem para apresentar uma proposta pela contratação de Alisson. O garoto de 18 anos que tem contrato com o Atlético até dezembro de 2027 não tem uma oferta formal até o momento. O jovem atacante de 18 anos tem multa recisória de 60 milhões de euros que supera os 360 milhões de reais. Mas hoje está em 370 milhões de reais. E esse valor é basicamente para que o jogador seja protegido. O Atlético aceita conversar em uma proposta a partir de 10 milhões de euros. Daria algo próximo de 62 milhões de reais na cotação atual. Então hoje a diretoria atlaticana não pretende negociar o garoto Alisson por um valor baixo. O galo quer um valor alto pela liberação do atacante de 18 anos. E aí até o momento não há qualquer proposta para que ele deixe a cidade do galo. Depois que ele teve uma lesão diagnosticada e o Atlético divulgou esse problema clínico do jogador, a diretoria atlaticana não recebeu qualquer proposta. Mas foi questionada por muitos repórteres, eu sei, sobre a possibilidade de saída do atleta. O Atlético até o momento não tem uma proposta formal para que esse jogador seja liberado. O estafo do jogador confirma a mesma coisa. Ainda não existe uma proposta formal do Everton para que o garoto Alisson seja liberado nesta janela de transferências. Então, por hora, ele permanece na cidade do galo. Bom, essas duas informações envolvendo os jogadores do Atlético. Agora vou trazer duas informações sobre os jogadores de clubes paulistas. Primeiro, o Mário Rui, lateral esquerdo, de 33 anos, que pertence ao Nápoles. Ele já tem um acordo com o São Paulo. Jogadores de São Paulo já têm um acordo. Contrato até dezembro de 2026. E o Mário Rui chegaria ao tricolor paulista em definitivo. O que falta? Falta que o jogador, nesse momento, rescinda o contrato com o Nápoles. E ele negocia, nos próximos dias, essa rescisão contratual. Para que ele possa chegar ao São Paulo e reforçar o elenco comandado pelo técnico Luiz Subeldia. São Paulo está à procura de um lateral esquerdo pelo seguinte motivo. Patrick é considerado um jogador jovem. E o Wellington, que é o titular da posição, está de saída do São Paulo para defender as cores do Southampton a partir de janeiro de 2025. Então, a diretoria de São Paulina quer a contratação de um lateral esquerdo para que não haja problemas em relação a esta posição no decorrer da temporada e também pensando no próximo ano. Por isso, Mário Rui já tem acordo com o São Paulo e é esperado na capital paulista para assinar este contrato em definitivo com o tricolor até dezembro de 2026. Pelo lado do Corinthians, Rafael Venâncio, zagueiro de 18 anos, tem contrato com o Corinthians até abril de 2026. Ele teve duas consultas. Na verdade, uma consulta e uma proposta nessa janela de transferências. O Barcelona cogitou uma proposta de empréstimo como opção de compra fixada. No entanto, a negociação não avançou nesses moldes. E aí, a outra possibilidade era o Porto, que apresentou, de fato, uma proposta. A proposta do Porto, o jogador chegaria de forma gratuita ao Porto, o Porto teria 60% dos direitos econômicos, o Corinthians manteria 40% dos direitos econômicos e, em uma futura venda, o Corinthians teria direito a 40% do valor total da negociação. A diretoria corintiana recusou esta proposta. Chicão, que comanda a base, disse à diretoria do Porto que não faria um negócio nestes moldes. E disse que Rafael Venâncio é um jogador promissor e, por isso, o Corinthians não gostaria de liberá-lo. Lembrando, ele tem 18 anos, tem contrato com o Corinthians até abril de 2026 e é visto como um nome muito promissor no Parque São Jorge. Tá falado, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até a próxima.